Esse lugar agora será chamado Santíssimo lugar Aonde a glória do Senhor se manifesta Se você não sabe, escute a letra dessa canção Pai, eu quero ter a intimidade Contigo no lugar secreto Me leva ao santo dos santos Eu quero estar por perto Por perto, Senhor No lugar secreto No lugar secreto Diga, Pai Pai, eu quero Contigo Contigo no lugar secreto Me leva ao santo dos santos Eu quero estar por perto Eu quero ser parecido contigo Porque eu sei que sou o filho O Espírito testifica o meu Espírito Porque somos um E nada mais me separará Desse amor No santo dos santos Diga, eu vou entrar E te adorar Glória E te adorar Glória Com a presença Eu quero ser parecido contigo Porque eu sei que sou O Espírito testifica o meu Espírito Porque somos um com o Pai Somos um com Cristo Somos um O santo do céu Fica eu Fica adorar Fica adorar Glória Glória O Deus se rasgou Ele manifestou A tua presença Por causa do teu sacrifício Eu quero acerto Esse é o lugar santo Aqui agora É lugar da intimidade Entenda o seu melhor santo Ele fica Santo 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 Ele é Santo Ele é Ele é Aquele que te pegou Santo 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 Nessa altura Santo Ele é Santo 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 Ele é Santo O Deus se rasgou Ele manifestou A tua presença A tua presença A tua presença Eu quero Amor Glória 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 O Deus se rasgou Ele manifestou A presença A tua presença Santo Santo Te adorar Glória 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 Tua presença, Pai A Tua presença, Pai Glória Aquele que venceu Aquele que é santo Tu és adorado neste lugar, Pai